Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Astrolore. Estamos aqui mais uma vez com vocês, hoje fazendo algo um pouco diferente. Então, finalizadas as previsões de astrologia horária para os signos, hoje eu vou fazer uma tiragem de baralho cigano para todos os signos. Então, agora no mesmo vídeo eu vou fazer para todos os 12 signos. Espero que auxilie vocês, que traga alguma dica útil para a vida de vocês. E quero agradecer por todos vocês que participam aqui no canal, que assistem, que comentam, que dão like, que ajudam a gente a continuar com esse trabalho. Principalmente o pessoal que também faz consulta, que faz atendimento, que faz uma pastoral aqui comigo. E que o divino nos abençoe a todos. Esse aqui é o baralho cigano, é um baralho muito especial, que eu gosto muito, aliás, eu estou apaixonado por esse baralho aqui. Muito lindo, muito legal. Muito especial. Bom, vamos começar, né? Vamos já fazer a primeira tiragem. Vamos lá. Para Ares. As próximas semanas para Ares. Futuro próximo. Qual a situação para o signo de Ares. Para quem tem Sol, Lua, se nem tem Ares, quem tem energia forte de Ares. Vamos lá. Boquê. O Sol. Olha só. Boquê. Aqui. Boquê. O Sol. Olha só Ares. E... A foice. A foice. Muito bem. Só um momentinho. Só um momentinho. Aos. Aos. Ares. Tem aí celebração de grande sucesso. Então... Sucesso no seu caminho. O Boquê. Junto com o Sol. isso daí é sucesso tá a foice provavelmente vai indicar também talvez alguns cortes ou colheita peraí já vamos averiguar quem manda aqui canela pessoal, tá, isso aqui é um pau de canela incenso maravilhoso traz bênçãos né deixa eu ficar de pé aqui deixa eu ver se não vai ficar de pé deixa eu ver se mesmo é muito bem a foice a foice significa decisões positivas, então pessoal do signo de Ares muito auspicioso tá, esse momento aqui pelo baralho cigano porque indica sucesso felicidade, sol também cara, extremamente positiva de sucesso e a foice decisões acertadas decisões importantes especialmente pra quem se alguém aí tem alguma situação de cirurgia, tá vai fazer alguma cirurgia aí então as coisas tem que andar muito, muito certo tá vamos ver deixa eu experimentar deixa eu botar aqui o que eu acho mais com relação a amor 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 para Ares bom, é o momento abençoado do geral do geral, tá momento em alta Ares, aproveite tá confie na tua intuição tua intuição do fogo, né que Ares tem eu sou acidente em Ares também tem né essa intuição do fogo às vezes é difícil segurar né mas é isso então Ares muita benção muita benção tá isso aí vamos para touro pessoal de touro taurinos vamos ver touro as próximas semanas os próximos dias futuro imediato para touro conselhos o que que acontece uma previsão para touro olha só as estrelas momento abençoado também para touro né a cruz vamos ver a combinação da cruz com a estrela aqui hoje olha só então pessoal touro você está num momento de conexão espiritual pensamentos de fé tá pensamentos espirituais muito bom se conecta mesmo com a divindade tá e olha só para alguns de vocês fama tá essa combinação aqui é pode trazer fama para alguns de vocês aí tá às vezes fama é uma pessoa ficar famosa famosa no país mas às vezes você fica famosa na tua cidade né então momento muito especial abençoado para touro lembrando pessoal quem sentir de fazer o seu mapa astral fazer uma consulta comigo tá aulas também estou abrindo novamente aulas tá de astrologia você pode estudar outras coisas também né outras coisas como como música desenho a minha linha de pensamento né da espiritualidade e a arte como uma coisa só porque assim era na antiguidade né você sabe que o primeiro nível do desenvolvimento espiritual para os antigos geralmente era o artista o discípulo ele aprendia as artes ele aprendia a cantar ele aprendia a tocar o instrumento né quem queria ser discípulo de uma ordem mística quem queria ser um sacerdote um mago né um druida então por exemplo para entre os celtas os druid né do druidismo e tal da Europa eles tinham o bardô a figura do bardô que era o primeiro os primeiros passos na iniciação espiritual né então essa é a minha linha tem também os estudos aqui no canal já tem 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 alguns vídeos que falam da relação da música com a astrologia por exemplo a espiritualidade né mas enfim lembrando pessoal daí quem sentir de fazer uma pastral ou consulta né consultar qualquer questão a gente vir pela astrologia se quiser ver pelo baralho se gama também ou pelo lixinho a gente pode ver mas o meu meu método principal é astrologia né usar o mapa astral conhecimento do mapa astral bom vamos para o próximo sim só lembrando o número é 41999602377 manda um artes lá que a gente combina combina o mapa astral a consulta tá bom a gente dá uma olhada aí nas questões que vocês tiverem pra gente resolver pra gente jogar uma luz aí em cima bom dando segmento aqui o que tem nas próximas semanas próximos dias futuro próximo momento atual futuro próximo para o signo de gêmeos quem é de gêmeos quem tem acidente quem tem sol quem tem a lua em gêmeos aqui aguardam a mulher o urso a criança a mulher cigana o urso e a criança vamos ver essa combinação essa combinação e a criança e a criança tem um uma super mariposa que entrou no quarto gente um pouco antes de eu começar a fazer o vídeo viu auxiliar mas é gigante eu nunca vi uma mariposa desse tamanho eu achei que era uma borboleta é bonita gente canela queimar canela isso que é maravilhoso licença pronto pronto Olha, pessoal, está vindo aqui, né? Então, bom, essa combinação revela uma pessoa do sexo feminino, né? Pessoa do sexo feminino, de energia feminina, que é muito protetora, que é dominadora, que é ciumenta e possessiva, tá? Aí, junto com a criança, a criança denota também uma mulher com imaturidade, uma jovem que tem atitudes inconsequentes, tá? Então, pessoal de gêmeos, essa pessoa pode ser você, tendo essa postura. Por um lado, pode ser positiva, no sentido de proteger as pessoas, às vezes, proteger alguém que você ama. Por outro lado, pode ser negativa, no sentido de você ser inconsequente, às vezes, devido a um momento de uma atitude imatura, no sentido de, não que você seja uma pessoa imatura, mas, naquele sentido, você não tem maturidade, você não tem uma maturidade para aquela situação, né? E pode ser também uma pessoa que está na sua vida, que age dessa maneira, tá bom? Então, pessoal, né, refletir sobre, né, para quem servir, para quem bater, né, está aí a mensagem, beleza? Mas nada de grave também, né, simplesmente uma questão de buscar ter atenção, de buscar reavaliar, né, buscar ter paciência, buscar observar mais, dar liberdade ao outro, né, também cuidar para não cercear a liberdade do outro, com ciúmes, possessão, né, possessividade, perdão. E é isso, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, eu fazia mais um pedido, além do like, além de compartilhar, me mandem sugestões de personalidades que vocês gostariam de ver o mapa astral, tá? Que vocês gostariam que eu interpretasse o mapa astral, tá? Porque eu vou... Na verdade, o canal começou com... Dessa maneira, né, interpretando o mapa astral de personalidades. Começou com o mapa astral do Raul Seixas, aliás. E eu estou pensando em refazer o mapa dele, porque eu fiz já faz uns sete anos, né? E, gente, eu estudei tanta coisa desde lá para cá que vai ser interessante refazer a interpretação, interpretar com outros métodos que eu aprendi também, sabe? Vai ser bem interessante. Mas me mandem sugestões, tá bom? Até porque eu estou, né, estou... Já tenho três décadas e pouquinho de vida. E já tenho os meus artistas favoritos e tal, já de outras gerações. E eu não sei tanto do que o pessoal gosta hoje, tá? Então me mandem sugestões. Quem são os artistas, as celebridades, as personalidades da moda hoje em dia? Me ajudem a entender, tá bom? Então é isso, estou aberto as sugestões aí. Beleza. Câncer. Previsão para câncer. Signo de câncer, sol, lua, semente. Regente do acidente, câncer. Vamos lá. Opa, falta uma carta. Vamos embaralhado de novo. Câncer. Câncer, FG. Excelente, excelente, boa. Próximos dias, próximas semanas para câncer. No momento agora, em diante. Aqui, vem aqui. Descancelemos. Vamos lá. Vamos lá. Cegonha. Cegonha. Só vou fazer mais para frente aqui que eu acho que vocês conseguem ver melhor, né? É. Anel. Eita, se vamos casar? Que isso? Rapaz. Vamos casar. Seria casando aí ou parceria comercial. Gente, olha só. Cegonha. Aliança. Buquê. E olha a mariposa voando aí. Estão ouvindo ela? Olha aqui, olha. Buquê. Mariposa, fique quieta um pouco, por favor. Ou faça barulha, se você for uma enviada. Então, orixá. Deixa eu ver. Gente, se acabar o vídeo, depois eu faço uma parte 2, né? Com os outros signos. Talvez acabe a memória. Eu ainda estou com todos os vídeos, a maioria dos vídeos das previsões astrológicas estão no celular. Uma nova união, um novo relacionamento. É isso mesmo. Pode ser comercial também, né? Mas, a princípio, é uma relação amorosa. Mudanças positivas, tá? Provavelmente um novo relacionamento para câncer. Mudanças positivas vindo, tá? Então, aproveita esse momento, câncer. Muito bom. Olha só. Olha só. O que que saiu aqui, gente? Muito bom. Muito auspicioso. Aproveitem. Para muita gente, é um relacionamento novo aí. Ou talvez um... Olha, com... Com aliança aqui, é... Casamento. É um casamento. Peneno da situação. Tá bom? Muito bom. Legal, hein, casamento? Vamos para o próximo. Leão. Os leoninos. Leão, leão, leão. Eu sou um leão de fogo. Sente-me consumirinho. A mim mesmo, eternamente. De nada valeria. Acontece de eu ser gente. E gente é outra alegria. Diferente das estrelas. Caetano Veloso, conhecem essa? A música chamada Terra. Eu acho que deve ter muito astrólogo que gosta dessa música. Acho que a astrólogo gosta da música de espaço, né? Tem que gostar um pouco, né? Deixa eu ver. Leão, leão. Os próximos dias, os próximos meses para leão. O que tem para leão? Lembrando, pessoal, consultas, mapa astral. Tem que ter contato comigo. Manda um ato no 41999-602377. Tá bom? Manda um ato lá. Que a gente combina. Sua necessidade. Sua questão. Alguma questão que você precise ver. Questão profissional. Questões amorosas. Qualquer coisa aí. A gente vê pelo seu mapa astral. Pela astrologia. Temos aqui. Saiu também a cegonha, para o leão. A cigana. E a cobra. Ó, assim ficou bom, né, pessoal? Então, mudanças, 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 mudanças vêm aí na vida dos homens. E para as mulheres vão vir mudanças através de um homem. E, gente, tem energia de gravidez aí, tá? Energia de gravidez. Mas, tem um porém, que é a serpente ali. Vamos ver. Deixa eu ver o que essa serpente quer dizer. Então, ó, mudança boa, tá? Na vida dos homens. Uma mudança boa na vida das mulheres vindo através de um homem, tá? Mas, tem um dedinho ali de uma energia ruim ali, mas é um dedinho, tá? Então, oração, cuidado, né? Prudência, tá? Busquem se preservar. Gravidez, tá? Se preserve. Vocês estão, né? Gravidez, claro, não para todo mundo, né? Mas, toma energia de gravidez aí nessa tiragem. Então, pode ser um projeto, porque com certeza que estão vindo coisas boas. Mas, tem alguma coisinha ali, talvez alguém invejando, alguém querendo criar problema, tá? Fé em Deus e pé na tábua. E protege, prudência, tá? Protege, se proteja, proteja os seus, que vem mudança para melhor. Beleza? Então, é isso. Vamos para o próximo signo de Virgem. Virgem. Tem sol, lua, ascendente. Algum desses planetas. Ou Vênus, né? Em Virgem. Aproveitar, falar, porque não lembrar. Uma dica para você aproveitar melhor as leituras, né? As leituras, as previsões astrológicas com cartas. Aqui, em outros canais, né? Quando você quer ver a situação geral, você vê a leitura do seu signo solar, e do seu signo ascendente, e do seu signo lunar. Desses aí, ainda mais o ascendente, tá? Leitura geral. E o sol também. A lua é uma leitura geral, mas também fala das suas emoções, e também fala de questões de karma positivo, tá? Então, energias benéficas, tá? Ela mais positiva. Então, você pega a interpretação da lua, você pode pegar e filtrar, pegar só a parte positiva e saber que aquela parte positiva realmente está vindo, tá? Que a lua é muito benéfica. E as leituras de Vênus, você usa para ver a questão de relacionamento e questão financeira, tá bom? Você vê o seu signo de Vênus. Beleza? Então, é isso. Vamos seguir mais um pouco. Deixa eu queimar um pouquinho de canela. Pedindo bênçãos de todos nós. Signo de Virgem. O que temos para o signo de Virgem nos próximos dias, próximas semanas, de aqui em diante, futuro próximo, próximas semanas. O que aguarda? Conselho para Virgem. Meu Deus, cegonha de novo, gente. O que é isso? O que está acontecendo? 396 possibilidades. Gente. Tá aí. A cegonha. As estrelas. E a árvore. Muito auspicioso. Muito auspicioso. Bom. Mudanças para melhor. Vêm mudanças aí, mudanças acertadas. Crescimento, tá? Crescimento, estabilidade. Mudanças que vão trazer. Vai vir uma mudança iluminada. Que vai trazer um crescimento. As raízes da árvore. Estabilidade. Fincando no chão. Criando raízes. E abrindo os ramos. O céu captando a luz, florescendo. Crescendo. Maravilha, hein, Vivi? Maravilha. Maravilha. Como dizia. O meu chefe. Na escola de inglês que eu trabalhava. Isso aí. Mudanças muito positivas. Que vão trazer uma estabilidade. Um florescimento. Uma abundância. Uma prosperidade muito grande. Tá? Que Deus abençoe, Vivi. Isso aí. Lembrando, pessoal. Você pode fazer sua consulta. Me enviando um WhatsApp. Tá? No número 41999602377. Então, é você que tem desejo de fazer o seu mapa astral. Investigar alguma questão. Tem alguma dúvida. Né? Questão de carreira. Questão de relacionamento. Questão financeira. Questão de saúde. Qualquer coisa. A gente pode estudar o seu mapa astral. E encontrar respostas. E... Se você sentir. Né? Sentir esse chamado. Eu estou aqui pra... Pra ajudar. Beleza? Isso. Signo de Libra. A torre. A árvore. E os lírios. Muito bem. Vamos lá. Gente. Saiu... A mesma carta. 20 vezes. Agora um só de novo. Mas as outras saíram. O Deus do firmamento é o sol e a lua. No firmamento está o carreiro, o cruzeiro, o caminha da sua. A força quem tem é o rei, Jesus Cristo, mestre de sempre. Tudo no coração de Deus. Na terra e em todo o firmamento. Só Deus, só Deus, só Deus. É quem pode nos ajudar, para nós vencer a batalha, para adiante se alcançar. É isso aí, Libra. É o momento de espiritualidade, planos individuais, mas que tem a ver com... Independente do que seja, seja profissional, seja projeto pessoal, de um hobby, o que quer que seja, É algo que vai te trazer um crescimento espiritual grande, tá? Para todos, em geral, estão focados. Os milianos estão focados em projetos individuais. Em coisas muito ligadas à sua essência, tá? E esse chamado que vocês estão tendo é algo que está fazendo a sua alma florescer. Então siga, tá bom? Siga. Só toma cuidado, se acontecer, de não se isolar demais, né? Que o Libriano tem o signo do relacionamento, mas ele tem ali o mecanismo de... Como ele é o signo de relacionamento, ele tem uma habilidade natural para cortar, quando ele vê que não vale a pena o relacionamento. A história do Libriano se trancar na torre, né? Famoso dos astrólogos aí, né? Conhecem esse conceito de Libra. Se for o caso aí, então é isso. Vamos para o próximo escorpião. Escorpião. Pessoal, vou fazer o pedido de novo, me mandem sugestões de mapas astrais para eu analisar, tá bom? Mapas de celebridades. Cantores, artistas, cantoras, atrizes, tá? Personalidades que vocês gostam. Mas pessoal, manda a gente assim que o povo conhece e gosta mesmo, tá? Que não adianta mandar alguém que só a gente conhece, que daí não ressoa com os outros, né? Isso aí. Escorpião, os próximos dias, semanas. O que que vem para o escorpião? Conselho. Uma luz. Um cão. Um cão. Adoro essa carta. Muito bonitinho esse cachorro. Chicote. Ai, ai, ai. O que que é isso? Chicote. Será que é o que eu estou pensando? E o urso? Escorpião. O que que está acontecendo, escorpião? O que que está rolando, escorpião? Eu vi, mamãe, o chão na cachoeira, sentada na beira do rio, cantando liru e o e, cantando liru e o e, cantando liru e o e. O que é isso? O que é isso? O que eu tinha pensado mesmo? O que é o que está acontecendo? O escorpião? O escorpião? Tá na energia de uma amizade colorida Escorpião Tá flertando com o amigo Com a amiga, escorpião História é essa, escorpião Que bom, tava com medo Que pudesse sair uma coisa mais Negativa ali Legal Tá numa situação aí de uma amizade colorida Tá, uma amizade colorida E é uma energia bacana Uma energia protetora De ambas as partes Mas tem Deixa eu ver Dá um cuidado com a amizade de falso Deixa eu dar uma olhada numa outra coisa Peraí O princípio, o princípio é tudo certo Deixa eu ver uma coisinha Deixa eu dar uma investigada O sol vos nasce a luz E neste azul Que faz pasmar Vós sois a lua E sois rainha Vós sois o brilho Vós sois o brilho Vós sois o brilho E flor do mar Tá Com essa energia de uma amizade colorida Um amigo, uma amiga Que tá rolando um fler Fez se vocês já não estão Se você não estão se dando uns pegos E tem uma questão de muita proteção Sabe, um do outro De cuidado De Sabe, de De proteger mesmo assim E muito legal isso Cuidado com Pra essa energia de proteção Não sufocar Tá Esse relacionamento E também A dona aqui tá falando pra você insistir Tá Insistir pra você levar as coisas nessa relação Pra onde você quer Mas cuidado Pra não sufocar Tá E é isso Beleza Bacana, hein Scorpion Legal Vamos para o próximo Sagitário O Sagi Já pedi dele Sagi Vamos ver Aqui tem o Sol Lua Ascendente Signos de Sagitário Conselho O que que vem Nos próximos dias Nas próximas semanas Futuro próximo Desde o momento atual Em diante Sagitário Vamos lá O Jardim Boquê Olha Coisa boa O cachorro Que graça Poxa, que legal, hein Né, gente? Só um minutinho Um pouquinho Um pouquinho Pessoal Deixa eu pegar uma água Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser festa, festa mesmo, tá? Você vai participar de festas, pode ser momento de celebração, mas de qualquer jeito vai estar celebrando, tá bom? Você vai estar numa energia de celebração. Então, muito positivo, tá? Muito legal. Olha só. Fantástico, pessoal. Bom demais. E sucesso, tá? Isso daí indica também sucesso. Então, pra alguns de vocês, é um evento que tem uma relevância, tem um significado, que tem um objetivo, né? É, sei lá, evento pra arrecadar, recurso pra construir a sede da tua igreja, digamos, tá? Pra reformar o banheiro da igreja, tá? Vai dar certo, vocês vão conseguir o dinheiro, vai dar tudo certo, tá? É o casamento da tua filha. Vai ser o casamento mais lindo da última década, sabe? Então, é isso aí, tá? Muito positivo, sagitário. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo que são as cartas que saem sozinhas, né? Às vezes sai com energia mais complicada, às vezes sai com energia mais leve. É o que é. É o que é. É o que é. O que é, é. E o que não é, não é. Mas tudo é. Bom, vamos lá. Próximo, Capricórnio. Capricórnio, próximos meses. Meses não, perdão. Próximas semanas, próximos dias, futuro próximo. E agora? Em diante, próximos dias. O que é que tem pra Capricórnio? O que é que tem pra Capricórnio? O que é que vem? Cigano. Trevo. Os pássaros. Gente, esse barulho é muito bonito. Sou pintor. Sou pintor e fico reparando na arte. Só um momento. O que é que foi. O que é que tem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É que eu preciso verificar uma coisa aqui. Nem sempre a leitura é simples, né? Às vezes está ali na cara. Às vezes tem que ir. Vamos investigar da nós. Beleza. Capricórnio está numa questão aí com uma pessoa, um homem, que ao mesmo tempo é uma pessoa muito legal, uma pessoa feliz, uma pessoa que traz energia boa, mas que também, por um outro lado, é problemática. Ou está com um problema. Então, a mensagem que está vindo ali é que esses problemas são passageiros. Então, tem uma pessoa, é um amigo, um parente, sei lá o que que é, talvez seja até você, pode ser você também, e que está passando por alguma dificuldade, mas que essas dificuldades estão, elas têm prazo. Esses problemas têm prazo e uma situação positiva vai voltar, vai voltar uma situação de positividade, de harmonia para as coisas. Porque as pessoas envolvidas, seja você, seja outra pessoa, são pessoas virtuosas, mas que estão passando por alguma dificuldade, tendo algum, né? Estão, talvez, num momento de um pouco difícil, mas as coisas já vão passar. Beleza? Então, é isso. Vamos para o próximo. Obrigado, Capricórnio. Um beijo no coração. Lembrando, pessoal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, tá? E o pessoal, mais pra frente, agora não dá, porque esse celular, ele está com problema no microfone. E eu, por enquanto, ainda não vou arrumar, não vou trocar o celular por enquanto, né? Mas, mas a hora que eu trocar, mais pra frente aí, que eu resolver isso, eu vou fazer, eu quero fazer live, tá? Tirando as cartas ao vivo, tá? Que eu vi um pessoal fazendo isso, achei muito legal, eu acho que vai ser bem interessante. Que daí vocês mandam as perguntas ao vivo. Que nem eu já fiz, né? A live de pergunta ao astrólogo, fazendo perguntas de astrologia, vamos fazer uma live com as cartas, porque não, né? Que daí você manda a sua pergunta ao vivo e a gente responde aqui. Bom, vamos lá, aquário, aquário, o que temos para aquários, aquarianos, os próximos dias, próximas semanas, do momento agora até os próximos dias, próximas semanas. Lírios, cobra, ai, 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 aquário, a cobra, transformações, carta 8, caixão. Aquário, vamos ver o que que tá acontecendo. Só um momento. Só um momentinho. Lírios, cobra, ai, aquário, a cobra, fala, eu vou gravar a lei e quente a sua mãe e o seu. Vim, eu vi, mamãe, oxum, a cachoeira. Sentada na beira de um rio. Cantando, lúr, 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 lúr. Olhando, lúr, lá, olhando, lúr, tai-feitar, o seu hongão. Hum, não, olha, achei que ia dar uma combinação, porque não seria muito legal, mas na verdade interessante. O que você está dizendo aqui, Aquário, é que você está num momento de sexualidade muito intensa, relação sexual muito intensa, né? Isso não é bom, nem ruim, na verdade é neutro, pode ser bom, ou independe, né? É onde você levar, mas está com essa energia muito forte, né? Então aproveite, né? Com o seu parceiro, o seu parceiro, e você está com uma tranquilidade, então na verdade está positivo o negócio, tá? Então aproveite esse momento, tá? Desenvolva, aproveita, e deixe as coisas fluírem nas boas energias, porque vem aí uma grande reviravolta positiva, tá? Uma transformação, vem aí, tá bom? Uma reviravolta na sua vida para o bem, tá? E o que vai propiciar isso é a tranquilidade que você já está tendo, você está num momento de tranquilidade, tá? Que vai trazer, vai canalizar, vai atrair, vai permitir essa transformação, tá bom? Então, beleza, tá? Beleza, deixa eu só lá, tá bom? Deixa eu ver só a mesma coisa, peraí, só quero confirmar, a ver se não tem mais nada aqui, não tem. Tem mais alguma coisa, peraí. Aí, ó, tem mais uma dica. Você tem que se agilizar, tá? Tem essa transformação e tal, tranquilidade, mas sim, tranquilidade do Samurai Zen, tá bom? Tranquilidade do Ninja. Você tem que agir com rapidez, você tem que ser sagaz, tá? Mais tranquilo. Tranquilo, mais sagaz e ágil, certeiro. Pra fazer a mudança acontecer e agir com rapidez, tá? Ó, a cobra aqui, ó. A cobra não é necessariamente coisa ruim, né, gente? Tem que ser, ao menos tem que ser a cobra da Obote. Não dá pra ver. Ó, a cobra na escuridão, né? Aquário de Obote. De Obote. Chegamos ao último signo, peixes. Lembrando, pessoal, quem quiser fazer a sua consulta, ter o seu mapa astral lido por mim, analisar alguma questão, resolver alguma, procurar uma luz aí no mapa astral, pra alguma questão, seja profissional, seja questão de relacionamento, questão financeira, questão de saúde, questão comum, né? Qualquer questão que seja, a gente pode analisar no seu mapa astral, tá? Quem quiser estudar também comigo, estou abrindo aulas, tá? Estou aberto pra aulas novamente. Entra em contato pelo 41999-602377, tá? Na astrologia, no nosso mapa, ele mostra todas as áreas da nossa vida, e a gente consegue tirar uma interpretação pra qualquer área ali, né? Tem ali uma descrição no mapa, que é uma bússola, certo? É uma bússola, um mapa, é uma ferramenta, né? Pra gente entender a nossa jornada aqui na Terra, pra gente entender a nossa constituição espiritual, o que nos compõe, as energias, os arquétipos que nos compõem, né? Tem um trecho do Imperador Romano, que era filósofo também, Marco Aurélio, que eu gostava muito de ler, que a Fortaleza Interior é o nome do texto, né? E tem uma parte que ele fala, assim, que é de você descobrir de que parte dos regentes do cosmos você descende, né? De que parte do corpo de Deus você foi emanado pelo Criador Divino. Certo? A astrologia te ajuda a compreender um pouco isso. Né? É isso aí. Bom, vamos lá. Último signo, peixes. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter esse. Manda um ato no 41999-602377, tá? Temos o cavaleiro. Temos o navio. Uma viagem, peixes. Vai viajar ou mudanças. E, por último, temos os livros. Vai viajar para estudar. Ah, tudo que eu queria viajar para estudar em um lugar. Oxalá. Viajar bem para longe, estudar. Fica só estudando, só estudando, só estudando. Bom, vamos ver se é isso mesmo. Eu estou navegando e desejo chegar lá, encostado ao meu Mestre e ao meu Pai Jeová. Mudanças vindo mesmo, hein? Mudanças vindo, peixes. E vocês fazendo cursos mesmo, estudando, se aprofundando. Novas oportunidades de trabalho e de estudo. É isso mesmo. Vai parecer, ó, ó, você está aqui, sabe o que parece? Parece um intercâmbio. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz intercâmbio. Falei, nossa, a melhor coisa da minha vida. E fiz a burrada de não ter ficado lá na Austrália. Burrada, gente. Burrada. Trocava tudo aqui para ir para lá. Mas é isso, ó. Peixes, uma grande mudança vindo para vocês, tá? Mudança positiva, oportunidade de trabalho fantástica, oportunidade de estudar fantástica, muito boa, aproveite, tá bom? E, pessoal, ficamos por aqui, então. Um beijo no coração, agradeço a todos, tá? E em breve estaremos com as previsões astrológicas, novamente. E me mandem sugestões de personalidades para mapa astral, para eu fazer análise de mapa astral, tá bom? É isso aí. Lembrando, quem desejar fazer o seu mapa astral comigo, ter uma consulta, tá? Ou fazer aulas, entre em contato pelo 999-602377, tá bom? Então é isso. Pessoal, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.